Você correu todas as enfermarias? Como? Como? Do reino? Ih, doutor! Agora que eu vi a mancada que eu tenho Se eu mandou correr as enfermarias, eu corri atrás das enfermeiras Você sabe que você está atrasado mais uma vez, né? Mas não foi culpa minha, doutor Eu vinha pra cá, fui parar no pronto-socorro Um acidente? Não, eu caminho Você fez aquele pagamento pra mim na rua 7 de setembro? Não deu, aí não deu pra fazer Por quê? Perdi muito tempo Por quê? Porque o senhor mandou fazer o pagamento na rua 7 de setembro Eu estava na 25 de março Março, sabe? Junho, junho, agora Seis meses Seis meses pra fazer um pagamento Como é que? Chega lá, eu já estava atrasado, caixa duplicada E aquela, aquela paciente minha Que eu injetei silicone nela, você viu? Ah, aquela que chegou aqui Que o senhor só é sarugião prático Ela chegou aqui Com as coisas despencadas Então, se coitada Ni que canela tirava o sutiã Era o menisco que estourava Aí o senhor me alembra Aí eu fiquei tratando O senhor injetou salicone E as coisas ficaram em pé Na prática Ficou beleza Ficou igual os pão de açúcar Aqui, rico Você sabe que quando o marido da mulher Viu aqueles pães de açúcar Ele ficou tão empolgado Que deu um abraço nela Os pães de açúcar Ia parar aqui nas costas Bom, olha Deixa eu te explicar uma coisa Por favor, Didi Olha aqui Quando uma pessoa vem aqui Geralmente essa pessoa tem vergonha De algum problema Sabe? Então, por favor Por favor Você não pergunte nada pra paciente O médico é um sacerdote E a cliente é uma cliente Criente, sacerdote Então, o médico é formado Pela medicina Do doutor Hipócrates O doutor Hipócrates Que é o mestre da medicina O rei da medicina é Hipócrates Eu conheço Ele é rei da medicina E é compositor Ele fez aquela música Hipócrates Sensivamente Hipócrates Doutor, eu sei que Entre médico e cliente É segredo de sacerdote Portanto Eu não meto mais a mão Só uma vez que eu dei marcado a Antônio Quando? Naquela mulher que chegou aqui Que não tinha nada aqui Ela Parecia que tinha dois ovos de galinha aqui Mas ovos cozidos? Não, meleta Meleta Então, se eu mandei ela aplicar aquele método O senhor faz ginástica Com os músculos aqui pra crescer Mandei ela fazer Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E cresceu? Desenvolveu Ela já conta Um, dois, três, quatro Olha aqui Por favor, então Não pergunte nada pra paciente O que que ela veio aqui operar Se ela quer aumentar Se ela quer diminuir Tirar Agora, se vier aqui um colega meu Dede Safona Ele tirar, diminuir Ele já fez tanto de lugar Que ele não sabe mais nem o que é que é dele O que é dos outros Onde é que era Onde é que era Onde é que vai ficar Sobre as coisas dessas coisas Ele não sabe onde que é Eu cobro baratinho Cobre baratinho que ele é gente fina, tá? Ah, certo Tá legal Então, se tudo em riba, né? Tudo em riba Oi Tudo bem? Como é que estamos? Bem A sua atendente disse que eu podia entrar Claro, claro Fica à vontade Senta aqui, senta aqui Será que a gente podia ir? Com licença Licença Caiu com o tetoscopa Caiu com o tetoscopa Essa não é aquela Não é aquela atriz do cinema A Thelma Raston Thelma Raston Pois, eu falei plural Subjuntivo grego Maiora, dona Thelma Imagine a senhora Se meu sobrinho visse a senhora Que alegria ele ia ter É, ele é meu fã Não, ele tem três meses Ia ficar com a água na boca Atenda a dona paciente Será que a gente podia levar um papo Sobre aquele probleminha? Mas eu farei das tuas Sacatriz Ah, médica e sacerdócio Um momentinho que eu vou ter que retirar Para você atender a crente Eu vou trazer um cafezinho Para a dona Thelma Raston Tá, muito obrigada Eu já volto, entendeu? Sabe o que é, Munir? É que eu terminei o primeiro estudo Da decoração da sua casa Ah, tem, tem Que eu projeto No escritório das salas Sim A sua mulher gostou muito de tudo Para ela, tudo bem Mas a minha única dúvida É o salão de jogos A sua mulher acha que está grande demais O que você acha? Bem, eu, eu, francamente Para mim está bom Eu, 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 eu gosto do tamanho Tem gente que prefere menor Agora, eu gosto grande Bem grande Mas se você realmente quiser diminuir A gente corta pela metade Não faça isso, doutor Como está, está bonito Como está, está bonito Não mexe aí Não mexe aí que eu não vou deixar, doutor Agora Já estou nervoso Ih, já gravata A gravata está tomando café, doutor A gravata caiu dentro dos corpos Pois é, para mim, tudo bem Sabe, por mim, eu deixaria desse tamanho mesmo Mas quem tem que gostar é você Não eu, né, Munir? Você não se importa Se eu, se eu por acaso Mexer um pouco Você não fica chateada? Não, que isso Mexe à vontade É seu mesmo Tão bonitinho Olha, o que eu acho O que eu acho é o seguinte Olha, pode achar assim mesmo como está, sabe? Porque Bom, é verdade que a gente precisa de uma coisa menor Bom, porque é só uma mesa de ping-pong Uma mesa para sinuca Um canto aqui para uma mesinha de Não é? De um buraquinho e tal, né? Sei, sei, sei Olha, deixa assim mesmo Vamos deixar bem grande Porque as crianças pediram um salão de jogos bem grande, não é? É, eu sei, Munir, eu sei É o tipo da coisa que é feito para a criança Mas quem aproveita mesmo é o pai É Mas será possível, meu Deus do céu? Você, onde é que você está? Mão furada? Eu chego na hora errada Eu não sei Essa mulher está falando muita coisa aí Falando besteira aí, né? Ela está falando, ela diz filme, não sei Quando eu chego aqui, eu escuto Mas quem gosta é para as crianças Mas quem gosta é o pai E eu levo aquela cacetada Bem, eu acho que eu vou para casa Vou estudar e ver o que eu faço Se eu deixo assim Ou se eu corto e mudo tudo Olha, eu acho melhor mudar tudo E vamos fazer um outro É, perfeito, Munir, perfeito Mais dois Quatro, quatro? Didi Sim, sim, sim Sacerdote e cliente querem ficar sozinha Com licença Vou jogar assim, Munir Não joga fora Ainda é muito aproveitável Nada disso Vai para o lixo No lixo Lixeiro? Não Tchau 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 Tchau